Resumo da novela, Mulheres de Areia, de 12 de julho de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres de Areia, quarta-feira, 12 de julho de 2023. Marcos e Virgílio brigam, e Marcos sai de casa. Marcos expressa sua relutância em discutir um determinado assunto. Virgílio comenta que essa situação, está afetando negativamente a inteligência de Marcos. Eles discordam sobre a forma, como Marcos agiu ao falar com alguém chamado Sampaio. Marcos sente que deveria ter tomado, uma atitude há muito tempo. Virgílio avisa Marcos para não se envolver com essa pessoa, e diz que ele não deve se casar com ela. Marcos defende Ruth e pede, para que não a ofendam. Virgílio expressa seu desejo, de que ela vá para o inferno. No final, Marcos concorda em deixar a situação de lado e menciona, que um deles está exagerando na história. Ele decide sair de casa ainda no mesmo dia. Marcos expressa sua insatisfação com a forma como seu pai, Virgílio, o trata, considerando infantilizado. César defende Virgílio, destacando sua personalidade explosiva. Marcos afirma que não precisa mais tolerar certas coisas, e decide sair de casa, indo para um apartamento hotel. César pede a Marcos, que tente entender o ponto de vista do pai, mas Marcos responde que Virgílio apenas exige, e impõe sua vontade de forma violenta, querendo dominá-lo. Em seguida, a mãe de Marcos, Clarita, chega e pede para ele reconsiderar sua decisão, mas Marcos afirma que está partindo. Malu diz que viu Ruth na cidade, mas que não parecia o jeito de Ruth. Palaor pergunta Ruth se existe alguém na vida dela. Virgílio pergunta Raquel, por que está demorando tanto o plano deles. Raquel vê o Underlay com outra mulher. 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 Raquel vê o Underlay com outra mulher.